Sejam bem-vindos a mais Chega Cenas Malta, hoje temos o vídeo de aniversário de um ano de canal. É verdade, hoje fazemos um ano de canal, onde quero deixar desde já um grande e forte agradecimento a todos vocês que apoiaram o canal até hoje e todo o apoio que deram. Estão a ver este jogo de Sonic? Este jogo de Sonic, para mim, é uma das principais causas de eu estar aqui. Sim, eu antes de ter uma Mega Drive tinha as minhas duas primeiras consolas, que era a Atari 2600, a Nintendo NS. E o dia que vi a Mega Drive foi uma espécie de paixão, amor à primeira vista. E o primeiro jogo que eu cheguei foi o Sonic. O Sonic não vale a pena estar a falar muito do jogo, só a música do jogo em si é qualquer coisa espetacular que é uma das grandes razões do Chega Cenas existir. Portanto, pessoal, queria só deixar esta referência ao Grand Sonic e depois, claro, vamos ter o filme que felizmente vai ser alterado e vai sair agora no dia de São Valentim, sem o dia dos numerados, no próximo dia 14 de Fevereiro de 2020. Pois é, pessoal. Como tal, hoje deixei aqui um apanhado, uns highlights, uns momentos, alguns dos melhores momentos do canal ao longo deste ano. O agradecimento especial para todos vocês que deram aquele apoio forte e que nunca me deixaram cair, mesmo quando hoje estava e estou, num momento um bocado complicado, mas não interessa, eu tenho o vosso apoio. E hoje vamos ver aqui os highlights. Espero que gostem. Se não conhecem este canal, subscrevam-me, pessoal. Eu sou o Sega Cenas e vocês vão ver que estas imagens são mais fortes que tu. Boa tarde, notícia de última hora. Uma velha acaba de entrar num edifício em obras e acaba de previlar três trolhas e também um empreiteiro de obras e obrigou-os a filmar e enviar o respectivo vídeo às suas mulheres num acontecimento trágico que aconteceu esta manhã e que já está a ser coberto pelas autoridades. Nós íamos à casa, do puto mais estúpido que havia na rua, mas daqueles com os lados que até este, estás a ver? Double Dragon começa sempre da mesma forma. A rapariga é raptada e levada, aparentemente é normal, hoje em dia, pelo menos. É a última geração em que podemos incluir uma consola da Sega. LOL, por isso é que eu chamo LOL X. Pessoal, bem-vindos a mais Cenas Gamer. Hoje estamos aqui, estamos aqui na Comic Con. Como conseguem ver, vamos lá ver um bocado disto diabo salvar. Força aí, bora lá ver isto. Tem, um mapa de tesouro. É, um mapa de tesouro. É sempre giro. Um mapa de tesouro, sem o... Portanto, sem o jogo, um mapa de tesouro é equivalente ao quê? Olha, uma foto que está na parede, está lá. Simplesmente está lá. Está lá, está bom, não é? Este hype todo que foi criado pelo Spider-Man, agora está tudo maluco para pôr as mãos no jogo, vai estar incompleto. Só porque um de vocês decidiu exprimir no Spider-Man. É pá, é uma merda, é claro que é uma merda. O que é que parece aquilo? A sério, a sério, digam só. O que é que parece aquilo? Aquilo parece o buraco do cu do Hideo Kojima. Se provavelmente o do Hideo Kojima, que eu nunca vi, mas deve ser. Deve ser e o homem deve estar a rir-se isto tudo. Eu sou o Sega Nator. Eu sou o soldado do futuro enviado pela Sega para bater traidores. E tu, Sega Senas, serás o próximo. O Sega Nator. É pá, ó pessoal, ajudem-me. Pessoal, eu não, eu não, eu não. Eu gosto de play de Sega, pá. Eu gosto de play de Sega. Era Playstation, sim senhor, mas é Sega, pá. Eu gosto de play, joga, joga Sonic Man e não sei quê. Eu gosto de play de Sega. E derivados também. Eu é Sega para mim também. Eu sou fã da Sega, sou fã da Sega. Pá, a sério, nem eu aceito o game. Eu agora não posso, pá. Tenho uma consulta, agora tenho que ir, meu. Tchau, 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 tchau. Oh, pisga-te. Foda-se, a série ninguém me ajuda. É pá, o... O NARU SEGA, pá, ajuda-me, meu. Foda-se, os gajos, eram supostos de ser um ninja. Não me interessa ser o pato-o-mineiro. Tu, Sega Senas. Vais, cuca. Man, eu só estava aqui a explicar, pá. Eu não gosto assim tanto de Super Nintendo, meu. Não, 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 não. Não, não, não. Só para ter a certeza. Agora é que vais me ver. E como é que eu posso explicar o que é um Azeiter Gamer? Se calhar vou-vos mostrar aqui o Azeiter Gamer que eu conheço. E talvez assim conseguimos perceber melhor, ok? Então vamos lá ver o Azeiter Gamer. E aí, pessoal, então, como é que é, men? Bacantes, seus bacantes. Está-se bem, meu? Já, olha, pessoal, aqui. Estamos aqui na Sony-land outra vez, meu. Sabem como é que é? Nós somos os maiores, meu. Sony é maior. É assim mesmo, meu. Sony, pá. Sony é que é. Por quê? Porque toda a gente tem, meu. Toda a gente tem. Se tem é porque é melhor que as outras todas, pá. Sony é mesmo assim, men. É assim ou não é, chaval. Estou a falar bem ou não é assim mesmo. Esse era um grande jogo, meu. Já, apas, aquilo tem o primeiro nível e não sei o quê. Bem-vindos à televisão interativa da SEGA. SEGA. Promos. Make that thing happen. Tem um jogo de SEGA para todas as consolas. Show break. Ei, é hora de acanjar-se na Mega Drive para divertir-te. O que mais podes querer? Ah, não? Será que estás pronto para a tentação? Yes, dí que zé. And four, how could you let that happen? Pretend it's a game. Ei! You have seen the games. Show em. Can you take us? Sega TV, available on Mega CD. Conjunto de broches. Até sempre eu estou a ler isto em português do Brasil. E realmente é conjunto de broches. Realmente há aqui um broche e não é... Apá, mas é carinho, é de qualidade. Conjunto de broches. Bom, a batalha das minis. Esta vez não é batalha ou guerra de 16 bits. É uma guerra de consolas minis. E se assim for, a SEGA também já dava alguma vantagem. Porquê? A SEGA aqui não está a imitar ninguém. A SEGA aqui não está a imitar ninguém. Ninguém pode dizer isso, porque é assim, a SEGA, há mais de 6, 7 anos, que licenciou os seus jogos para que esta companhia, AtriGames, possa lançá-los. Pá, eles são contra violências. É por estes gais na rua. Estás a ver, assim, tipo o porco, quando vai passar, estás a ver, assim, espetados de um lado ao outro. Pá, assim com o fumo para baixo. Sim, um fumo, não é? Fumo. Fogo para baixo. E aí, depois começar-lhes a cortar bocadinhos e a dizer, olha, agora vou pôr no LX a posta do monte de merda que tu és. É, e vou cobrar um preço enorme para ela, pode ser assim. Este gajo, a pessoa não se pode ausentar, pá, sou eu, o novo SEGA Cenas. Sim, tenho ar de médico. Isto é porque vou fazer uma cirurgia, uma incisão aqui no canal. Eu sou uma espécie de... I'm a love, doctor. Mas ele nem sequer está a fumar nada. Pior, se o homem não fuma nada e está-nos a dar isto, é pá, o homem tem problema. Como podem ver, um baralho de cartas. É pá, um baralho de cartas. É espetáculo. Ai, que é bom. Isto é muito bom. Pá, este baralho de cartas é aquele baralho que vocês também, visto que não têm o jogo. Se calhar vêem lá uns personagens e umas coisas desenhadas na cara. Davos igual. Nem. Vocês pegam neste baralho, passam ali no jardim com os velhantes a jogar a só vida e a gente. É pá, e deixam-lhes lá as cartas que eles vão se divertir. Eles também não conhecem. Pá, também não têm o jogo. Minha preciosa Playstation. My precious, my precious. Quer dizer, a plataforma que é mais para mute é onde eles vão meter a pornografia. Olha, se na Playstation 4 até lhe dá a ver outra coisinha. Se calhar ficava, olha, já que já tem aqui o Kona, não é? Olha, agora é que ia ficar mesmo bom, pá. Mas na Switch, estes gajos têm o sentido do humor. Fogo. Agora já sabemos porque é que a Switch tem dado problemas de sobreaquecimento. Anda muito sexy hot. E o MK2, Mortal Kombat 2. Um cartucho sem label, cheio de fita e cola por todos os lados. Custa 10 euros. Impressionante. Viste a notícia daquela fulana que comeu uma centopeia para ganhar um Xbox One? Viste? Ei, canoes, não é? Tu queres esquecer disso só o mesmo pão? Vamos esquecer disso porque eu também quero esquecer. Vamos ver se resulta para mim também. Vamos lá. Ambos. Vamos lá. Um. Dois. Três. Esquece. Esquece. Esquece tudo. Estávamos a falar de quê? Castlevania no Smash Bros. Yes. Yes. Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. És o maior, não? És o maior. Ei. Hã? Ei, tu. Queres jogar a cores no cabs? Sou um correio? O que é que estás a fazer na minha televisão? Queres jogar a cores no cabs? Estás preparado de ver tudo desvardeado. É fácil, amigo. Pega no pau e dá com ele na cabeça. Com o pau? E vais ver como isso muda. Ui. Eu tenho aqui um pau. Dou com o pau na cabeça para ver a cores. Percebeste? Pega no pau e dá com ele na cabeça. E vais jogar a cores como isto. Suiz. Ah! Jesus Christ! Uou! Cores! Man! Yeah! Solução para ti. Vai ser. Vais ser batizada. Vou-te exporgar desses maus. Estás tramada, Playstation. Vais levar. Hoje vais ser batizada. Eu batizo, Playstation. Vou-te livrar das acessíveis do gaming. Em nome de Igarashi, Miyamoto e Yujinaka. Livrai-nos do mal, das aceitices e de todos os Aetero Gamers. Espurgo ou mal que tens em ti, Playstation. Este jogo... Este jogo é o Daytona USA para a Saturn. Eu sei que não parece que é, mas supostamente deveria ser, porque foi o que eu comprei. E qual é o meu espanto, eu abro e recebo, Virtua Fighter, a Saturn. Contatei a pessoa e diz ela, ah, olha, enganei-me. Enganaste. O jogo tem tudo a ver, como podem ver, tem aqui um carrinho, uma pista e aqui diz Daytona. Eu vou te matar, você e a noite! Coisa, sabes o que é que tu merecias? O que tu merecias era estar no balneário do Sporting. Tu é que te viste levar umas no focinho. Sonic era o personagem mais radical que conhecia. Naquela altura, passado um canalizador gordo, que era-se por salvar uma princesa que nunca estava no castelo, passámos por um personagem super radical, com atitude. Uma senhora grávida acaba de ser multada a caminho do seu carro, com um filho numa mão e com sacos de compras noutra, e o seu ticket, que estava prestes a acabar, a senhora não chegou a tempo e foi multada por um funcionário da Emel. O Senest Gamer foi ao espaço em busca de conhecimento e novas realidades, em nome da CNC do gaming, para lá da Via Láctea e descobriu... A PS4 Fortnite Edition, numa chave resolvente como uma estrela rara. Continuamos para lá do infinito, e por entre planetas e sistemas flares, para descobrir até onde chegam os tentáculos, até onde chegam as ramificações da Sony, e descobriu... FIFA! FIFA! Acompanha as publicidades no que é assim, com uma estrela rara, na Switch, uma chave, uma rua Ikea. Perseguimos agora em direcção ao buraco negro, para descobrir a profundidade da toque do país, a última maravilha do espaço sideral, e descobriu... CONAN! A obra-prima, o buraco infinito, a grande pressão da sombra, flexíveis e friação, o ecstasy da realidade virtual. Perdão! Realidade virtual. Pessoal, estou aqui com o Akira, com o canal do Akira, não se esqueçam de se inscrever antes de seguir ao vivo assim, com o meu conforto. Está aqui algo estranho, eu preciso sair daqui para fora. Eu tenho que sair daqui, vou tentar. Não, 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 eu voltei ao mesmo sítio, voltei ao mesmo sítio, eu estou preso do meu pesadelo, na casa de banho, tenho que entrar na casa de banho, para achar que a casa de banho tem fetos ou órgãos. O que é que foi? Estás com Dodoiboy, diz o que é que foi? Faz lá queixinhas, onde é que dói? O que é que dói? Parti-me a rir, foi com o... Com esse maravilhoso jogo... ...de Playstation VR. Que ninguém tem. Por que é tão caro quanto a consola? Que é o Conan! Pá... Apetece-me a quase recitar um poema, olhe-lhe a colar aquela noiva abortalhada no caixão. Jesus, 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 o que para aí vai da aflição? Isto surtiu um efeito em mim. E pôs-me num módulo RAIDES. Sim, RAIDES. E agora só por causa disso vou falar-lhe 3 notícias num só vídeo. É agora, e é para tornar, e é para arrebentar com a do Terceira Guerra Mundial. Ora, Playstation 4 com fartura. Espetáculo. Você está a ver a partilheira da XBOX? Eita. Que diferença. Isto é nítido, não congelam. Eu realmente sou um deus. Você é uma espécie de deus do videogame. Ninguém é capaz de fazer uma coisa dessas. Eita. 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 Para o meu ouvir, ela está bastante boa. Vocês estão a perguntar, que rede de bandana é essa que tens aí? Isto não é uma bandana. Isto é uma ligadura que eu me vejo na cabeça. Olha, tinha rolado a ligatura. Olha, agora andava aqui a fazer o quê? Imote. 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 Fala aí da história do Kona e diz. Detetive Karl Fulberg. O Karl Fulberg. Então se o jogo é Kona, o detetive só pode ser um... Este. Dick. Três. O Dick Dick. O PS4, estou simplesmente a falar da... do caralho de uma folga. Mas se começarmos ao Saganeta, pá, então mas tu és do Benfica, não é? No futuro existem flukes de futebol? Sim, existem, Sega Senas. Nós temos a Machines League e temos grandes equipas com grandes patrocínios nas camisolas. A sério? Mas porquê, Sega Senas? Tens algum problema? Não, 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 não. Não se fecha agora. Não se fecha. Isto é que é um comando. Isto é que é uma consola. Isto é que são jogos. Isto é que é ver. Pronto. Mais nada, mano. Se o jogo que mais desejavam naquela altura não era o grande turismo para a Playstation, então espero que vos caia um Boeing 747 nas vossas cabeças e a próxima vez que saiam à rua. Tens. O Ascensio. Vamos ver. Ai, Jesus. Que é isto, meu? Isto é o Ascensio? Isto é o Manel. Este cara já é o Manel. Este cara já não é o Ascensio. Este cara já é o Manel. Mas não, o Benfica. Joga o... o Manel. Joga o... o Manel. O Manel. Este cara já é o Manel. Este cara já é o Manel. E os 3 jogos que estão a ver aqui. 1, 2, 3... É! Não sou isso, não! Desculpa, estava em modo Blast Process. Vamos começar a terapia dos Cenas de Gamer. Prepara. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Isso. Estás a sentir? Estás a ficar calmo? Sim. É isso. Foi muito difícil mesmo para arranjar água que precisa de nada a 40%. E... e pronto. E... e... Eu arranjo esta solução também. Se procuras um bom exemplo de um jogo de tiros estilo arcade e queres sentir intensidade de combate ou crime sobretudo em perseguição, não procures mais. VIRTUACOP2 é o jogo que precisas na tua coleção retro da SEGA. Como é que se trabalha? Com o poder da SEGA MENACER. Bom tiro. Boa tiro. O que foi isso, cara? Estou a ficar sem bateria. Estou... Estou... Estou a pegar pilhas. Estou sem matar a ficar em baixo. Fui agora. PILHAS. PILHAS. SEGA CENAS. PILHAS. 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 É... É... No rabo, como eu não cago... Eles usaram... O quê? Para que lixar, pá. O que foi eu isso? PILHAS. Pessoal, façam alguma coisa, pá. PILHAS. PILHAS. É pá, tem que vir embora que tenho uma consulta, pá. Cheval, ganda brunca, man. É pá, mandando-te com uma merda na cabeça, mano. Claro que com uma merda à cabeça, pá. Uma merda, uma merda... Eu já sei. Fui. 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 Hasta la vista, boiola. Filhas! Se temem mais... Estou a falhar. Eee.. 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 Eee... FALTA O CHAPÉU PARA SERES MAIS RADICAL Ah, ok, cantarei. VIRGINIA VIRGINIA DIGITAL TITAL DIGITAL VIRGINIA Música Pessoal, estamos aqui de Coca e Corte Agora que o professor cheguei a partir deste local Está muito bom Ainda não vieram bem Agora com licornos e vim Não, só uma forma de jogar este jogo Eu vou mostrar-vos agora Transforma-te Comando-se a guitarra Aí está O Twin City Tenga Eu vou ter que lhes mostrar Vocês vão ter que ver O que é que me aconteceu O que me estragou as séries Foi algo Que eu nunca imaginei na minha vida E o que me aconteceu foi Isto F*** Ei Ei A prova do crime É o que é que este homem anda a fumar Opa E olhamos para isto e pensamos Não, está ali tudo a fumar magenta À porta lá do estúdio E está tudo a curtir Está tudo a curtir E a gente anda aqui feitos estúpidos Não sabemos que coisa deve-se training E andamos lá com o buraco do cu Provavelmente do Hideo Kojima Ou se calhar é deste aqui Que está agachado Está ali se calhar foi este Estava-se a preparar para a filmagem Diz Ah ela filme meio raro e tal Mas está aí a Amazônia E agora é que sim Esta princesa é que vai salvar o Mario E pá Esta aqui não tem hipótese Está muito boa Hum Os jogos de arcade são a essência da SEGA Apresentamos SEGA World Drivers Championship SEGA World Drivers é um jogo de corridas da SEGA Baseado no Super GT Série que começou em 1993 Como Grand Touring Car E em 2005 passou a ser Super GT Que é o topo de corridas de carros de desporto no Japão SEGA World Drivers é também a primeira chão que ter caso-se a combinar o multijogador local Com a rede online pelo mundo inteiro Podem jogar até 45 jogadores numa só corrida cortesia da SEGA SEGA é mais forte do que tu Não vou arrebentar comigo Eu vou te acelerar Foda-se Esses gays que estão a brincadeiras, meu É pá Eu tenho que matar um Eu tenho que matar um Anda 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 Não Foda-se Só mais uma vez Vou-lhe te apanhar Vou-lhe te apanhar Fogo Não volta a jogar isto Olha como é que eu fiquei, meu Esses gays acabaram comigo, meu É pá, que se lixo isto, olha, já não quer saber nem de mechas, nem de realidades virtuais. Vou buscar outra coisa na SEGA SATA, é pá, estou farto de virtuais de qualquer coisa, deixa-me fazer a joga outra coisa. Foda-se que é isto, Virtua Cop, Virtua Fighter, é pá, mas tudo é Virtua, estou farto destes gás, vou jogar 32X. Que? Metalhead, mais mechas, aí há aquele jogo que parto dos mechas, é pá, não, mas estou farto disto. Pá, tem uma bandana. Podem ver aqui, bandana. É pá, a bandana é assim. Também não tendo o jogo, o que é que me resta a fazer com a bandana? É pá, certamente não vou limpar o cuchuela, o que eu podia fazer era, pá, meter-me na peste, agarro aqui na light phaser da Master System e na zapper da INS, é pá, e armo-me em ramo, ou assim, pego aí numa faca, digo que a faca é de uma átua e pronto, ao menos faço figurinhas, olha, posso jogar lá para o carnaval, por exemplo, é? Também é giro. Portanto, voltou ao melhor, com o jogo que tinha 20 anos, é o melhor de agora, é o melhor dos outros todos, que pais a Elos, Anthems e não sei o quê, pá. Infa 19, pá, o Azeiteiro Gamer, está ofendido, pá, ofendido. Belo cobertor que tu tens aí. Cobertor? Olha, agora é que vais morrer, vamos fazer um duelo, prepara-te estranho. Prepara-te estranho, prepara-te para morrer. Espera, não é preciso nada disso. A Sony teve que ceder finalmente ao cross-play em relação ao Fortnite. O Atari Nator! Foge com o jimão! Foge! Este gajo é perigoso! Este gajo vem do futuro! Tem mania que andar a defender madeira porque as consolas da Atari tinham madeira e este gajo anda aqui e dá com paus na cabeça do pessoal e mata um gajo à paulada! Foge com o jimão! Foge! Com um pau na cabeça? Isto são coisas que nem pela minha cabeça poderiam passar! Está tudo maluco! E agora Playstation Cenas? Vais com caraças! Rápido! Foge! 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 Foge caralho! Foge! 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 O que tu achas ser impossível? O quê? Isto é a tua obra-prima? Essa é a tua obra-prima? Eu também posso fazer isso! Eu vou-te mostrar como é que se faz isso! Impossível! Impossível!Impossível! Impossível alguém ter-te pensado nisto? O que está a acontecer? Este universo paralelo é muito distante do meu. O que é que vai-me acontecer? O Kojibão! Eu estou no Dark Side. Querem vir para o Dark Side? Welcome to the Dark Side. Welcome to the Dark Side, my son. O que é que é que eu sou? Foda-se! Qualquer coisa diferente. Qualquer coisa diferente. Eu sinto qualquer coisa no entanto. Aqui qualquer coisa. Dark Castle! Dark Castle! Dark Castle! Dark Castle! Dark Castle! Joga! Joga Dark Castle! Eu acho que qualquer coisa está de mim. Eu acho que qualquer coisa está de mim. Maravilha! Exce esse lado por aqui! É bem verk-se! Tejo! Veja! Viva! 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 Vivo! Não! Não, não! Não! Segue a cena, nós vamos morrer! Segue a cena, nós acorda! E cada vez que tu vês para aqui mostrar a Sónica é só para saberes o que eu comi e a tua mãe. Não! Não! Você quer jogar um jogo? Não! 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 Mais perto eu quero estar, Senhor! E te adorar com tudo que eu sou E te render glória e aleluia! 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 Aleluia!